Antes da gente começar, Melch, só falar um negócio disso aqui na minha casa nova. E eu queria falar um negócio pra você que eu tô guardando aqui. Que é o seguinte. Mudei pra cá e tal, recentemente e tal. Aí hoje eu ia receber aqui os fãs do Snyder, né? E aí eu precisava contar essa. Sabe qual o nome da minha vizinha? Hã. Marta. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Help me! I'm going to finish your fucking life. I'm gonna finish my 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 fucking life. Yo, Agent! Agent! Entre a vida e a morte. É isso aí, gente. Olha só. Brunão aqui. Tem o Tempico ainda aparece. Verdade. Tava em... período sabático. E olha só. A gente vai falar de um filme hoje. Nossa Senhora. Que é um filme muito importante. Que a gente ficou sabendo agora. Pro Jurassic Cash. É verdade. Na verdade, ele é importante pro mundo. Porque se não fosse ele, não teríamos outro filme que é o filme que é importante pro Jurassic Cash e é o filme que é importante pro mundo. Porque esse filme não é nada importante. Que ninguém conhecia. É o filme canadense, porra. O de onde que saiu? Não é? Né? E é o filme que... Apertinho se tu sumiu. Se baseou assim... Se baseou não, meu acho. Se baseou o caralho. Copiou na cara dura. Ele falou assim, gente, olha só. Vamos pegar esse filme merda. E vamos zoar. Vamos fazer ele assim, ó. A coisa mais louca do mundo. E aí saiu a perto dos cintos. Que o piloto sumiu. Que é uma cópia descarada mesmo. Cara, velho. É uma cópia. É uma cópia. São as frases. A história é a mesma. Um ex-piloto de guerra... Ted Stryker. Ted Stryker. Nem o nome não mudaram. O nome do cara é Ted Stryker. E aí ele é um piloto de guerra que tá se recuperando, saindo da recuperação do pós-traumático. Tá procurando emprego, não sei o que. Consegue emprego. Chega em casa. A mulher e o filho sumiram. E ele vê lá o bilhete. Automaticamente, ele faz. Estou no aeroporto. Vou pro aeroporto. Aí ele vai pro aeroporto. Chega lá. Você compra passagem. Fumante ou não fumante. O quê? Isso é outro filme? Aí ele entra no avião, encontra a mulher. Aí encontra a aeromoça maluca. Minosa mulher é Ellen. É Ellen. Quase Elaine. Quase Elaine. Ellen. No avião, tá todo mundo decolando, não sei o que. O avião tá indo pro Canadá. E aí, daqui a pouco, todo mundo comeu o peixe estragado. Menos o Ted Stryker, que tem que salvar todo mundo, limpar o rabo da cadeira. É a mesma coisa. Velho, tem até o médico. Tem o médico. Tem até a cena que o médico entra, né? Deseja vocês boa sorte, não sei o que. Eu falei, caralho. Tem a mulher dando xilique. Tem a mulher dando xilique e tem dois que vêm, com um filhinho assim. Não, ela tá dando as tapas na mulher. Aí vem o outro e fala assim, não, deixa comigo. Só que aqui, ao invés dele dar uns tapas, ele fala, não, calma, minha filha, tá tudo certo. No outro era mais legal, porque ele dava outros tapas também. Caraca, mas de onde que saiu isso, meu irmão? Não, não. Até o copiloto, ele é um ex-jogador na época, né? Da NFL. Caraca. Porque no Aperto Cintos é o Caribe do Jabá, que é da NBA. É, pois é. A única coisa aqui é que assim, tudo que acontece no outro, o outro acontece mais engraçado. Então, gente, aqui acontece, ah, vai ter que ligar o piloto automático, aí aqui é o piloto automático, ligou o piloto automático. No outro, aí tem a cena do piloto automático, aquele ícone. Aqui o médico é um cara. Lá era o Leslie Nielsen. Pois é. Né? Então assim, mas o resto... E as frases iguais. Muitas frases iguais. Boa, frases iguais. O cara, assim, então... Então, até na hora do controle lá do comando, que péssima hora pra parar de fumar. O outro fala assim, fulano, tem um café? E ele fala, ah, agorinha. No outro, ah, é agorinha. É. Puta merda. Vai ter um vídeo também, essa semana ainda, da comparação entre os dois. Ok? Tá dando trabalho pra editar, mas vai sair. Vai ficar esse vídeo. Beleza? Esse vídeo vai ficar muito bom. A comparação entre os dois. Que vocês vão ver que é igual. Vocês vão ver que é igual. Mas é que tá. Esse filme aqui, ele é bacana, mas é um filme de 1957. O Aperte os Cintos, ele ficou muito mais icônico. Obviamente, não por conta só da palhaçada e tudo, mas porque ele tem, aparentemente, um orçamento muito, muito, muito maior do que esse, que é um filme pequeno, independente de uma produtora canadense, uma coisa, assim, mas eu fico pensando, esses caras, o triuzaço, o pessoal devia estar em casa um dia, encher na carraspana, e aí esse foi passar no Turner Classics, e aí os caras estavam lá no dano cu da madrugada, entendeu? E aí tava passando, o cara, olha só esse filme aqui, velho. Presta aqui o seu. Aí o cara... É, porra, e se a gente fizesse esse filme zoado? Porque não tem, não tem outra explicação, velho. Pois é. A única cena, assim, que, porque assim, o pessoal achava que antigamente o Aperte os Cintos era cópia do aeroporto. Do aeroporto. Aquele filme do aeroporto. É. Apesar de que tem a cena da freira tocando pra menina, é uma cena do aeroporto. Que é até a Reagan. Sei, sei. Até a Reagan, né? Tem essa cena também. Mas, assim, é só aquilo ali, pelo jeito. Mas o aeroporto, ele foi uma série de filmes, né? Vários filmes. São vários filmes. Se não me engano, o primeiro é 75. No Aeroporto 77, não? Ou é 70. Não, 77 já é, tipo, o terceiro filme. É. Eu assisti, inclusive, recentemente o Aeroporto 77. É muito merda. É um filme muito merda. É um filme, assim, que foi feito... Eu acho que rolou um patrocínio do governo no Aeroporto 77 pra mostrar como é que era feito o resgate de avião quando caía no meio do mar. Porque no Aeroporto 77 o avião cai no meio do mar e afunda. E aí vem a marinha inteira e resgata os caras tirando o avião com uns balões. Um negócio assim. É, e no final parece assim. Esse filme é uma obra de ficção, mas o resgate poderia ter acontecido de uma maneira real. É dessa forma que é feito, não sei o que. Esse filme é com o Jack Lemmon. Esse é o Jack Lemmon? O Jack Lemmon é o piloto. Olha aí. É legal que Airplane tem um... Uma exclamação. Uma exclamação. Porque esse filme aqui, o nome é Zero Hour, tem uma exclamação. Até isso. E no Aeroporto, eu acho que tem mais cenas do Aeroporto em si. Ah, tá. E é aqui no Aperte o Cinto. Quer dizer, aqui nesse filme Zero Hour, praticamente não tem. E aí eu acho que de repente ele pegou as cenas do Aeroporto... Pra fazer o Aperte o Cinto. Né, exato. Eu acho que mais ou menos... E também na época que o Aperte o Cinto foi lançado, tava na moda esses filmes de aeroporto, né? Tava, tava, tava sim. Muito filme. Porque foi o Aperte o Cinto de 80, né? É, pois é. É. Mas é isso. Dê sua nota. Cara, eu dou um 3,5. O filme tem uma tensão legal, assim. Ele é bem intenso. Mas o problema é que você vê o filme e você pensa só no Aperte o Cinto. Exatamente. Mas como o filme ele é bem feitinho, ele tem até umas cenas de maquete legal. Sim, sim. Na hora que o avião derrapa na pista lá no final, é bem feitinho. Tem até o cachorro lá na hora que o pessoal tá esperando os bombeiros. Aí aparece o cachorro, tem o Aperte também. Não, tem uma mesma cena dos bombeiros esperando o avião. Sim. Estão olhando pro mesmo ângulo, assim, ó. E assim, os caras com o mesmo chapéu, a mesma roupa. Só tá em preto e branco, velho. E tem a cena também. Lá está ele. Lá está ele. Esse é o problema. O problema é ter visto o Aperte o Cinto. É. Se a gente não tivesse visto o Aperte o Cinto nunca, esse filme ia ser um filme, sim. É o quê? É 3,5. É um filminho, assim. É legal, tem uma tensão. As atuações não são lá, essas coisas. Eu gostei do piloto, sem ser o Ted Shrek, o piloto. Que parece o Kirk Douglas, né? Parece que tem um queixo, um queixo de super-homem ali, um queixo de Batman, que ele parece, sabe quem? Ele é tipo um senhor incrível, mas magro. Sacou? Ele daria um excelente senhor incrível. É. Na época que ele tá magrinho. Sim, sim. No começo do Inglaterra. Sim, sim. É isso. É isso. E você, sua nota? Ah, eu vou dar um 4 só porque a peça escopiou dele. Pronto. Aí, pela importância. Pronto. Aí fica uma média boa. É isso aí. Ó, o filme você não acha, você vai ter que dar uns jeitos aí pra achar. Não tem YouTube, não tem lugar nenhum, tá? Mas a internet bem usada tá aí pra isso. Ache. É isso. Tá por aí, beleza? Procura. Quem procura, acha. É isso aí. Pronto, já vou falar como é que a pessoa acha. Sendo membro e entrando no canal do Telegram. E falando aqui, ó. Só fala comigo. Falando aqui com o Messi. Seja membro do canal e você vai conseguir ver o filme. Pronto, olha aí, pronto. Pra poder ver o filme tem que ser membro. É isso aí. É só clicar no link ali embaixo. Custa R$ 9,99. Não, é, eu acho que é mais barato. Pronto. Beleza? É isso. Então é isso aí. Valeu, Brunão. Falou. E vai voltar em outros vídeos aí, viu? Portal review. Com o Corpo VR, entra lá. É isso aí. Vou ter podcast e tal. Aquelas coisas. Até a próxima. Falou. 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 Falou.